Em 23, processo 48.500, 17.1, 2012, 16. A grava que é exposto pela Amazônia, distribuidora de energia, S.A., em face de espaço 3.172, 2012, que não conheceu do recurso por ser intempestível. Diretor Lato, Torro Melodon Zé Tiofino. Está onde o processo, Torro? Está aqui o meu. Hein? O meu chegou. Agora chegou. Só reclamar. Seu computador é mais lento. Está mais lento. Está assim. Em 5 de novembro de 2012, por meio da decisão monocrática do despacho 3.170, 2012, decidi não conhecer do recurso administrativo interposto de forma intempestível pela Amazônia, distribuidora de energia, S.A., em face do alto de inflação, no 86, 2012, da S.F.E., lavado por aquela superintendência, mantendo a autuação. O objeto do processo punitivo foram os efeitos da perturbação do dia 11 de novembro de 2011, com origem da linha 69KV, Mauá, Cachoeirinha, que acarretou o desligamento total do sistema elétrico da região de Manaus. Em minha decisão, levei em conta análise do parecer 560, 2012, da PGE, no qual a Procuradoria Geral opinou pelo não conhecimento do recurso diante da sua intempestividade e não vislumbrou qualquer nulidade para a revisão de ofício da decisão impugnada. Na instrução do processo, verificou-se que o recurso administrativo foi interposto fora do prazo de 10 dias, previsto no artigo 33 da resolução normativa 63-2004, já que a concessionária recebeu aí em 8 de maio de 2012 e, assim, seu prazo recursal encerrou em 18 de maio também de 2012. Mas o protocolo somente ocorreu em 21 do mesmo mês. Em 16 de novembro de 2012, foi interposto o agravo em faça do despacho já mencionado ao fundamento de que o recurso teria sido apresentado supostamente de forma tempestiva, via fax. Por meio do parecer 631 de 2012, ao examinar o agravo, a Procuradora Geral opinou pelo seu conhecimento e não o provimento. É o relatório. Procuradoria. De fato, a Procuradoria se pronunciou por dois pareceres no curso do processo, mais recentemente por meio do parecer número 631 de 2012, no qual reconheceu que o agravo interposto deveria ser conhecido, porém, não merecia provimento, visto que o recurso, quando o interposto, se é que foi interposto por fax, teria sido após o horário de expediente, após o horário de funcionamento do protocolo. E essa diretoria já tem posicionamento sedimentado, que o recurso protocolado, após o horário de funcionamento da ANEL, é reconhecido como intempestiva. Então, como relatado e explicado pelo Dr. Luiz Eduardo, trata-se de agravo previsto na norma de organização da ANEL, para o qual não há base para o seu provimento, considerando a análise jurídica da PGE, a qual acolho na integralidade como fundamento deste voto. Nesse exame, demonstrou-se a ausência de comprovação inequívoca de que houve interposição do recurso por fax no último dia do prazo. Ademais, no relatório de transmissão do documento, consta que o seu envio ocorreu fora do horário de atendimento do público externo, que corrobora a intempestividade do recurso. Por essas razões, e por força da isonomia na apuração dos prazos processuais, não se deve flexibilizar o prazo normativo para acatar a tese da Amazônia distribuidora, não havendo ainda razões para a reforma de ofício da autuação da ANEL. Então, passo dispositivo, com base no expulso e no que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao agravo interposto pela Amazônia distribuidor de energia em face do despacho 3.170 de 1º de novembro de 2012, que não acolheu o recurso administrativo interposto. Eu voto. Ok, discussão. Em votação? Voto com o redator. Também voto com o redator. O editor, então, decidiu por conhecer e negar provimento ao agravo interposto pela Amazônia distribuidor de energia em face do despacho 3.170 de 1º de novembro de 2012, que não conheceu a coisa de mim.